Pedreiras Feliz Amigos, momento de muita alegria, o Pedreiras Feliz em mais uma entrega da sua premiação. Estamos aqui na rua Mané Corrego, no centro da cidade de Pedreiras, bem pertinho aqui da Siretran. E o ganhador é o Arlen Ronald da Silva Lima, dos 10 mil reais. Quinto prêmio, olha ele aí, olha ele aí. Aqui está o palhaço Pirulito já do lado do ganhador. O vendedor pé quente da cartela está ali, o Joseli Nunes e o Rômulo do Pedreiras Feliz também, com muita alegria nesse momento, fazendo a entrega aqui da premiação ao nosso ganhador. E aí, é Arlen Ronald mesmo? Isso mesmo. Não errei o nome não? Não, está certo. Como é o nome completo? Fala aí. Arlen Ronald da Silva Lima. Isso, o homem falou, está dito, está falado. E aí, o Pedreiras Feliz, estava acompanhando o sorteio, ficou sabendo depois quem foi que te disse? Eu que marquei mesmo. Você estava marcando? Marcando. Teve paciência para esperar o sorteio todinho lá na quinta batida? Com certeza. Não é sua cartelante não? Não, conferi todinha. A esperança é o último que morre? O último que morre. E esses 10 mil aí, chegou em boa hora? Chegou em boa hora. Recebeu direitinho? Recebi. Quem está acompanhando o Pedreiras Feliz aqui agora, o testemunho do ganhador? Como é? Sério? Recebe ou não recebe? Recebe. Recebe na hora. Quem não ganhou até agora, compra a cartela todo domingo que tem sorteio. Rapaz, eu já estou comprando desde o começo, ainda não ganhei. E aí? Compre que ganha. Só ganha? Ganha, quem jogar ganha, né? E quem... Todo domingo ela compra. A sua esposa? Isso. Ela compra toda semana? Toda semana. Então está aí. Ronald, mais alguma coisa? Quer dizer mais alguma coisa para quem está nos assistindo aí? Compre a cartela que um dia vai ser premiada. Está aqui então. Vou falar com o Joseli. Rapaz, os vendedores a gente tem que prestigiar, porque esse povo anda, caminha e rala e sua muito. É verdade, né Joseli? É verdade. Mas eu praticamente eu fico na loja 2. Está ali no ponto. Estou lá no ponto. Vende muito? Vende bem, graças a Deus. A credibilidade de Pedreiras Feliz? Total. Incontestável, Pedreiras Feliz. A sua sorte está aqui. Pedreiras é de confiança. Pedreiras é de confiança. Todo mundo diz nas ruas. Seja mais um sorteado.